Carlinhos, esta semana anunciamos a parceria do ex-jogador e empresário Marcelo Passos com o Nacional de Uberaba. Agora, o presidente José Humberto de Moraes anunciou também que o ex-jogador do Corinthians, o Biro Biro, será o coordenador de futebol e ele irá ao Uberaba de 15 em 15 dias. E falando em Uberaba, ontem o Uberaba Esporte fez o primeiro amistoso em preparação para a Série D do Brasileira e a Taça Minas. O Colorado recebeu a Francana e venceu a equipe paulista por 1 a 0. E no domingo, o time do Zebu faz mais um jogo treino, mas dessa vez com um clima de boa rivalidade no estádio da Fazendinha, às 10 da manhã, contra o Ituiutaba. E agora um recado para quem gosta e acompanha a Copa ONVAP. Por causa da final do Mundial lá na África, a primeira rodada da segunda fase da Copa ONVAP, que seria neste domingo, foi adiada para o próximo final de semana, no dia 17. Então, aproveite o tempinho aí e prepare a sua torcida. E o que sempre está em alta em Uberlândia é o futsal. Além da Liga Sudeste, que está acontecendo aqui deste fim de semana, tem decisão da Copa Futel de Futsal, uma das maiores do estado. Amanhã tem decisão de títulos em todas as categorias e a rodada final acontece a partir das 2 da tarde lá no Sabiazinho. Carlinhos, então já sabe, né? Fim de semana tem futsal de primeira qualidade aqui em Uberlândia. Você vai lá para dar uma conferida? Você vai lá para dar uma conferida?